Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, o agrourbano de hoje é dedicado aos amantes dos pães, todos os tipos de pães. A gente foi parar dentro da padaria de um dos padeiros mais tradicionais do Rio Grande do Sul para conhecer como são preparados os pães artesanais. O Marcelo já está fazendo o pão de amanhã, aqui a gente faz pães de longa fermentação, pães integrais e vários tipos de pães. E também fomos conferir como é produzida uma farinha 100% artesanal. Vocês vão conferir como é moída uma farinha em moinho de pedra mó. É isso mesmo. E é claro que não poderia faltar a presença e a receita do chefe Wadson Schaefer, que comemora 20 anos de lançamento do Coyote Original Food e trouxe um convidado especial para animar o programa de hoje. Milonga de acampamento tem que ser muito milonga Pra ser milonga pra santa tem que ser muito milonga Então, gostou? Então fica aí, o agrourbano já está no ar. Bem pessoal, como vocês podem ver, nossos convidados já estão aqui conosco e hoje nós vamos conversar com quem produz a farinha e com quem transforma ela em pães deliciosos e pratos saborosos. Por isso, eu tenho a honra de receber mais uma vez aqui no Agro Urbano o Fabiano Soares, um mestre padeiro, com mais de 20 anos de experiência, proprietário do Pãozeiro, uma padaria artesanal em Canoas. Fabiano, seja bem-vindo ao Agro Urbano novamente. Ok, muito obrigado. Novamente aí, fico muito feliz em voltar ao programa. A honra é nossa, meu amigo. E também está conosco o cara que é o proprietário da Armazém da Farinha, direto do município de Silveira Martins, próximo a Santa Maria, que nos dá a honra da sua presença. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado a todos aí, bom programa para todo mundo aí. Vamos colocar a farinha na nossa vida aí. Tá certo, exatamente. Vamos entender um pouco dessas questões da farinha artesanal. Tem uma expressão que, para nós, assim, que não é muito do meio, que é a moagem pedra morra. Que a gente quer saber o que é isso depois. Mas está conosco aqui o meu parceiro, de muitas terças-feiras, o Wadson Schaefer, o homem do Coyote Original Food, completando 20 anos de história, que produz eventos, produtos artesanais, eventos gastronômicos. O cara aí é o rei de Santa Maria. Seja bem-vindo, amigo Wadson. Uma boa noite a todos. É um grande prazer estar recebendo os amigos para nós batermos um papo sobre pão. Especialmente o Marcelo, eu o conheço há quase 20 anos. Ele ajudou a desenvolver alguns pães que foram servidos no restaurante, na cafeteria do Coyote, há algum tempo atrás. Então, vai ser um papo muito legal. Legal, maravilha. Pessoal, como vocês já sabem, aqui no Agro Urbano, a gente conta histórias, conecta quem produz, a questão do consumo. Então, já que é para a gente introduzir esse assunto, eu vou já botar o Marcelo para a gente entender um pouco sobre a produção de farinha artesanal, conversar com ele, conversando, para a gente depois chegar até lá, ao Fabiano, a questão do pão. Marcelo, conta para a gente o que difere, como é feito essa farinha artesanal, o que difere desses grandes moinhos. Conta para a gente, por favor, um pouco da história do armazém da farinha. Bom, Emerson, funciona da seguinte maneira. A moagem artesanal foi o início de todos os grandes moinhos. As grandes operações de moagem do Rio Grande do Sul e do país, elas começaram com moagem na pedra. A história dos moinhos, que tem 50, 60 anos, eles começaram na pedra, no interior. Então, a moagem industrial que ocorre hoje, através de cilindros, grandes máquinas, motores e alta produtividade, ela iniciou lá na pedra. Então, chegou o momento que esses grandes moinhos disseram que a gente agora, aumentando a população, aumentando as pessoas, vamos precisar produzir mais farinha. Então, se abandonou a moagem na pedra e foi para as grandes máquinas, grandes equipamentos de moagem, cilindros e todos os equipamentos que se utilizam de peneiração, para você trazer uma farinha mais clara, um pouco diferente daquilo que se fazia antes. O consumidor exigia uma farinha mais clara. E aí, então, as grandes indústrias foram para as moagens industriais em maquinários específicos. E a moagem na pedra, eu já trabalhei em moinho de trigo, em controle de qualidade de moinho de trigo. Então, o meu objetivo, nesse momento, é justamente fazer o contrário, é o resgate do que se fazia antigamente. Como se faz hoje também no pão artesanal? Está se deixando de fazer... Existe uma parte do mercado que está fazendo o pão artesanal, que é o caso do Fabiano aí, por exemplo, que está com a gente. Então, está se resgatando também os pães. E por que não resgatar o tipo de moagem que se fazia antigamente? Então, a pedra amostra são grandes pedras tiradas da natureza mesmo, esculpidas a martelo, tudo bem artesanalmente, onde uma fica parada e a outra gira. O que se tinha antigamente eram os moinhos, a pedra moída à água. Então, a única maneira de fazer a pedra girar era com a água do rio, com uma grande roda, que fazia girar essa pedra. Você precisa estar próximo ao rio para que isso aconteça. No meu caso, eu faço com motor, mas a pedra são antigas, são pedras de 40, 50 anos, algumas até mais. Eu tenho dois moinhos, então é bem bacana. Eu restaurei os dois equipamentos e eles estão lá, aqui em Silveira Martins, moendo toda a caixa. E eu produzo a farinha integral, ou seja, eu pego trigo, moio e não retiro nada dele, deixo tudo com ele. Então, o pessoal que está consumindo o produto consome um produto artesanal, de moagem lenta, onde você tem um grande sabor da farinha, muda bastante o sabor do pão e fica toda a parte nutritiva do produto na farinha. Ou seja, não separo nada. E o fato de não esquentar a farinha, isso deixa toda a parte de vitaminas e benefícios que a temperatura, normalmente, quando se faz uma temperatura alta, se retira muita coisa, se perde muita coisa, se volatiliza muita coisa. E no caso da moagem em pedra, isso é lento, acaba não esquentando o grão, e fica realmente, o Fabiano pode falar aí, que realmente o sabor do pão. E isso, eu já vou voltar, Marcelo, vamos saber já já um pouco mais dessas características dessa moagem, mas como tu falou aí, o Fabiano, ele é um dos teus clientes, né? Ele tem uma pardaria artesanal e um dos que utiliza essa farinha. Então, vamos colocar o Fabiano na nossa conversa, para ele até nos dizer os diferenciais dessa farinha, o porquê que tu escolheu para trabalhar esse tipo de farinha e o que resultado ela reflete nos teus pães. Mais uma vez, bem-vindo aí, Fabiano. Ok, obrigado, obrigado. Mas, falando de farinha integral, de farinha em manhã de pedra, o que eu tenho a dizer, as farinhas que eu compro integrais, elas são novas, né? O Marcelo, nós, tipo, em uma semana, duas semanas, e eu faço pão na segunda semana. O que eu tenho disso, né? Eu tenho um pão de mais sabor, não tenho aquele cereal rançoso, aquele aroma diferente de ranço, de cereal rançoso, que a gente encontra muito. E os moinhos industriais, eles têm uma diferença, e é, como o Marcelo falou, separar os ingredientes, eles separam o germe, eles separam a casca, e aí isso me dá uma diferença na farinha. Se eu separo o germe, eu não tenho sabor, eu não tenho aroma, se eu separo a casca, eu não tenho função, eu não tenho uma farinha funcional, que seja uma farinha integral de verdade. A gente faz pães com 100% farinha integral. A gente tem sabor, a gente tem casca, a gente tem muita diferença nos pães integrais. E é difícil de tu achar, hoje em dia, o moinho que faça isso. É verdade. Isso vai dar uma característica diferenciada para os teus pães. A gente vai já conhecer alguma coisa aí, já? Eu sei que tu vai mostrar alguma coisa, estou vendo aí atrás, aí já. O pessoal, inclusive, já está preparando... O pessoal está preparando aí já o pão para amanhã, se quiser mostrar aí, pode ficar à vontade. Isso. O Marcelo está... Eu vou pegar. Daqui a pouco eu pego o celular e levo ali no Marcelo. O outro meu Marcelo... Posso levar? Pode, pode levar. Não tem problema. Aqui é TV Verdade, é tudo ao vivo mesmo. Não tem problema. TV Verdade. Aqui, ó. O Marcelo já está... O Marcelo já está fazendo o pão de amanhã. Olha aí. O Marcelo já está fazendo o pão de amanhã. Aqui são os... A gente faz pães de longa fermentação, pães integrais e vários tipos de pães que têm longa fermentação e conferem mais sabor, mais casca, mais textura aos pães. Essa farinha integral, a gente utiliza ela nas nossas receitas cerca de 30%, 40%. Isso faz uma baita diferença nas receitas, no sabor, no aroma dos pães. Legal. Vamos conversar um pouquinho sobre fermentação daqui a pouco também. Mas vamos dar um pulo também à Santa Maria, lá onde está o Vácio, que conhece muito bem também os produtos lá feitos pelo Marcelo Caetano. Vácio, você também é um consumidor assíduo aí, conhece bem aí a farinha lá do armazém lá, né? Sim. Na verdade, eu acho que uma das primeiras pessoas que o Marcelo mandou o produto, a minha sogra faz pães de fermentação natural e até hoje eu estou com um pãozinho de fermentação natural que foi feito por ela aqui, com a farinha do Marcelo. E é um produto muito bacana, né? E a gente também vai incluindo no Vivências Gastronômicas o Vale Central Gaúcho, né, Emerson? Então, eu estou muito contente de estar recebendo o Marcelo. Contar uma história bacana que eu acho que foi no ano de 2005, por aí, nós abrimos o Coiote Café, uma cafeteria aqui no Santa Maria Shopping, localização central aqui de Santa Maria, e na época o Caco Pereira foi o responsável pelo cardápio, e ele veio com essa ideia de trazer a sopa no pão e também um wrap, um pão-folha. E na época o Marcelo trabalhava numa empresa aqui em Santa Maria que produzia farinha e eles tinham um laboratório de produção lá e nós procuramos o Marcelo e ele desenvolveu para nós praticamente 15 anos atrás esse pão aqui. Então, hoje a gente vai fazer esse pão também com uma receita antiga lá do Coiote que é um creme de cabotiar com queijo roquefort. Queijo roquefort aqui da Fatuamano, empresa local. então nós vamos servir hoje uma sopinha no pão que começou lá atrás com o Marcelo essa história. Fatuamano que já esteve aqui no Agro Urbano aqui também a gente falou sobre os produtos deles, né Vaz? Isso. Legal. Bacana. Então tá, vamos conferir isso aí como é que vai ficar. para vocês só para mostrar o que eu fiz então aqui eu fiz uma uma casinha aqui até uma aproveitei para fazer uma tampinha, né? E aqui eu tirei a parte do miolo do pão e agora eu vou colocar ele no forno para aquecer um pouquinho e depois nós vamos largar esse creme de cabotear com um roquefort dentro desse pãozinho. Maravilha. Maravilha. Fabiano, me diz uma coisa o preparo desses pães, tá? A gente tá falando aí no caso da farinha artesanal lá no Barcelo, né? Enfim, você usa apenas a farinha artesanal aí? Você tem outros tipos de farinha que você usa no preparo dos seus pães? Não, na verdade eu tenho eu pego de alguns moinhos da região, né? Aqui de Canoas, da região de Porto Alegre de Canoas e também tenho bastante tenho testado bastante farinhas de trigo 100% gaúcho. que é uma nova tendência que tá crescendo que o trigo gaúcho tem um melhoramento genético bem forte e a gente tá testando bastante pães bastante farinhas e tá tendo ótimos resultados nisso. Isso seria desenvolver um pão a partir de farinha 100% gaúcho aí é isso? Isso, seria trigo 100% gaúcho farinha moída no estado 100% gaúcho perfeito. Muitos moinhos já estão fazendo alguns já estão colocando no mercado inclusive acho que no próximo semestre ou no início do ano que vem alguns moinhos já vão já vão conseguir vender essas farinhas de trigo 100% gaúcho. Certo, isso seria alguma coisa de uma escala industrial, né? No caso assim o Marcelo lá, Marcelo, você tem uma escala mais artesanal que é muita gente prima, né? Por isso até tem essas particularidades. Quanto tempo já vocês estão no mercado ou armazém e onde é que é o público consumidor de vocês? São as padarias? Vocês até vendem redes de mercados também, Marcelo? Como é que é a atuação de vocês? A gente tem dois anos O projeto tem três anos que a gente está em comercialização mesmo tem um ano até a reforma deixar o moinho 100% todos os testes então está em torno de um ano de mercado o Watson como falou foi um dos primeiros a testar já deve fazer um ano o Watson e o nosso público-alvo são padarias padarias artesanais e o pessoal que faz com artesanal em casa ainda não estamos em redes de mercado a gente está mais ainda direto ao consumidor e conhecendo e entendendo a demanda do pão artesanal também o pessoal está usando várias técnicas várias maneiras de fazer várias técnicas antigas resgate de receita então a gente também está acompanhando o movimento do mercado e a farinha também depende de muito do trigo como o Fabiano falou aí cada variedade de trigo cada tipo de trigo também é uma é uma situação e o desenvolvimento de trigo ele acabou andando hoje se tem bons trigos bons resultados de trigos gaúchos eu uso os trigos 100% gaúchos na moagem então é uma e testo por variedade então é uma coisa bem interessante é um produto bem direcionado ao público que quer um produto diferenciado Marcelo você são você tanto quanto o Fabiano são homens que já atuaram grandes moinhos na indústria como que vocês veem esse resgate da produção a gente está vendo o Rio Grande do Sul crescendo a área de produção como vocês veem essa informação desse resgate e até mesmo agora uma informação que o Fabiano está trazendo da possibilidade de a gente produzir pães a partir mesmo da produção de trigo apenas aqui no Rio Grande do Sul quando a gente sabe que muitas vezes a gente acaba importando o trigo na maioria das vezes o volume maior acaba sendo importado como você vê essa retomada da produção por mais que não seja toda ela artesanal ela vai ter destino dos moinhos mais em escala industrial mas como você vê esse movimento na verdade existe as grandes empresas de moagem estão condicionadas aqui no Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Sul é o maior moageiro do país e eu acredito que cada vez vai ter mais espaço porque apesar de todo movimento de sem glúten o movimento do pão artesanal está jogando ao contrário ou seja que se coma um pão de boa qualidade aquele pão que não fica pesado que é o pão de fermentação natural a partir de bons trigos e de bons processos o que evoluiu na verdade foi o processo o processo artesanal ele é um resgate e o processo artesanal da fabricação dos pães é um resgate e ainda se descobriu ainda que você tem muito mais saudabilidade no produto e isso é fantástico vou transferir a mesma pergunta aí para o Fabiano a respeito dessa movimentação do setor e também até o espaço de cada um desse no mercado artesanal até mesmo dessa farinha mais industrial enfim até então a gente tem internamente quem trabalha com trigo quem trabalha com farinha há bastante tempo sabe que o trigo gaúcho sempre foi mal visto o trigo gaúcho era aquele que era para biscoito era para massa seca era um trigo que não era bem visto no mercado e para paranaense e depois trigos importados e tal e agora a gente começa a ter uma outra visão de que a gente pode confiar no trigo gaúcho para a qualificação verdade que ele chama de performance eu consigo tirar pães de cacetinho o pão mais vendido de todos e tal e consigo tirar pães com muita performance com volume com crocância aquele pão que tem miolinho aquele pão que todo mundo gosta de comer de manhã crocantinho aquele barulhinho aquele barulhinho que tu quebra de manhã com o cacetinho crocante e agora a gente vai ter isso aqui plantado como sempre foi ali na região noroeste na região norte e agora também está sendo plantado na região sul Piratini Bagé também está começando iniciando a produção de trigo com essas novas com esse melhoramento e com essas novas cultivares de trigo melhorado então a gente volta a ser falava antigamente o celeiro o celeiro do país a gente começa a ter vários produtos além de que a gente já tem arroz arroz, soja a ter trigo de verdade para a panificação de verdade é perfeito isso é uma retomada bastante interessante para o setor vai de som é meu som meu bonzinho está pronto aqui aqueci o bonzinho então estou pronto agora quando tu quiser a gente pode já servir esse cremezinho de morango que está quentinho aqui também vamos lá toca a ficha estamos ansiosos vamos ver aí toca a ficha que fome né então aqui a gente só vou secar aqui esse esse nosso saquinho vou virar aqui um pouquinho a câmera para o lado então aqui tem uma panelinha com água quente e aqui está o nosso purezinho de cabotiar com queijo roquefort aonde que eu consigo esse purezinho assim nessa embalagem isso aí dá para a gente mandar para a porta então ele é bem prático mesmo olha aí só vai colocar aqui dentro agora esse cremezinho vários filhares não chefe não falta nesse programa hoje tá aí o chefe vás e aqui gente eu vou colocar aqui um pouquinho de temperinho verde para dar uma cor e aí quando ele vai lá para a mesa do cliente para ele não ir abertinho ele pode ir fechadinho então tá aí eu vou mostrar para vocês coisa linda vai nosso cremezinho de cabotiar aí ó com cremezinho dentro legal também de falar que eu sempre valorizo insumos locais produção local esse queijo Rockford ele já teve aqui no programa é um queijo produzido aqui na região de Santa Maria o diferencial desse queijo que as ovelhas em fase de lactação elas são suplementadas com as uvas com o bagaço das uvas da vinícola velha amâncio e dependendo do tipo de uva se a uva tem muito açúcar as ovelhas chegam a ficar até bêbadas e as propriedades químicas da uva passam para o leite passam para o queijo e passam para a carne então esse queijo Rockford que tem aqui em Santa Maria é um queijo único no mundo é olha só o Vadsom ele é um craque em descobrir essas iguarias que são produzidas ali na região de Santa Maria ele já tivemos a oportunidade aqui de trazer várias aqui para o programa já né e a gente inclusive um programa recentemente a gente falou sobre a Zampra Grigia que produz o salame artesanal que foi escolhido o melhor salame do Brasil a Zampra Grigia de Carlos Barbosa ela nos mandou aqui um um salame para a gente também e vocês vão ver aí nas imagens também tem um outros produtos da Zampra Grigia que é excelente e aí isso é uma característica da Grubana a gente falar e descobrir esses produtos na produção local regional são coisas maravilhosas como a gente descobriu lá a farinha do Marcelo que acabam servindo de matéria-prima para esses pães maravilhosos que o Pãozeiro faz e eu vou te pedir então Marcelo que você ainda conte para a gente assim além de região de Porto Alegre eu vi que vocês também o que é isso aí me conta Fabiano eu ia perguntar para o Marcelo até para ele contar um pouco esse aqui antes do Marcelo começar a falar esse aqui é o pão integral que a gente faz com a farinha do Marcelo é um pão de fermentação natural ele fica 24 horas crescendo na geladeira né e tem grãos e ele tem 70% de farinha integral e 30% de farinha branca de farinha especial e ele é um pão que sustenta é um pão funcional tem grãos e tem a farinha integral que dá o aroma e o sabor de cereais é um prazer para vocês né Marcelo ver o produto vocês assim virando essas iguarias assim né se transformando assim nesses pães tão desejados né a gente fica muito feliz porque o pessoal é apaixonado por panificação apaixonado por pão de fermentação natural vibra quando tem resultado bacana quando tem sabor melhorado quando consegue um produto mais saudável para o cliente então é realmente encantador e muito gratificante para a gente oi Vati queria dar alguma mensagem o que eu queria complementar né Emerson é que muitas vezes a gente acaba não comprando produtos acabamos de falar agora sobre a farinha né e a gente acaba comprando produtos de outros estados de outros países sendo que a gente tem uma produção diferenciada na nossa região nós já tivemos oportunidade de falar sobre a carne né carne bovina carne ovina carne suína e valorizar o pequeno produtor o artesanal isso é fundamental nesse momento da economia então tu tá apostando né e acreditando no produto artesanal são famílias que estão envolvidas então eu acho que vale a pena principalmente nós estamos falando de produtos nesse nível que não perdem para produtos de lugar nenhum no mundo então precisam ser valorizados é verdade é verdade Vagson nós aqui no Agro Urbano assim até para quem quiser acompanhar outros programas onde que a gente falou sobre charcutaria a gente falou sobre azeites falamos sobre experiência de gastronomia e turismo a gente tem um programa especial sobre trufas tudo isso você encontra esses programas lá no YouTube em Agro Urbano TV você vai encontrar programas onde que a gente falou sobre todos esses assuntos sobre cordeiros também enfim uma infinidade de assuntos sempre conectando o campo a cidade a gente está se aproximando agora nesse finalzinho do primeiro bloco a gente vai fazer um rápido break coisa rápida são só dois minutinhos e a gente já está de volta vamos saber um pouco mais lá sobre a farinha preparada lá pela armazém da farinha sobre os pães maravilhosos do pãozeiro e o Vagson para fechar com a nossa receita de hoje desse pão também tá bom? é um minutinho a gente já volta fique aí tudo bom churrasco tem uma boa história para contar e na Cutelaria Vargas você encontra as melhores facas artesanais para fazerem parte deste momento garantindo churrascos com ótimas lembranças seja em aço inox ou aço damasco as facas artesanais da Cutelaria Vargas donas de um corte preciso e boa forja permitirão churrascos muito mais saborosos daqui para frente Cutelaria Vargas os melhores modelos de facas artesanais parceladas em até a seis vezes e entregues em todo o Brasil é um mito dizer que não se pode aquecer o azeite o azeite contém diversos elementos antioxidantes que protegem o próprio azeite e se mantém ativos quando ele está aquecido aliás não só se mantém ativos como eles também protegem os próprios alimentos que estão sendo refogados ou fritos pode refogar pode fritar só não pode consumir fritura em excesso conheça os produtos brasileiros valorize os produtos regionais e na hora de refogar ou fritar não se esqueça não precisa ser um fio pode ser um rio de azeite bem já estamos de volta com o segundo bloco do Agro Urbano de hoje falando sobre a produção de farinha artesanal a produção de pães artesanais sobre o coiote original food que está completando 20 anos já de trabalho vai Edson quero te desejar aí também muitas felicidades muito sucesso com o original coiote e conta um pouquinho da história para nós para quem não conhece ainda esse trabalho que tu faz aí na região de Santa Maria com a promoção de eventos com a produção de produtos regionais aí como aquela maravilhosa geleia de butiar que eu estou esperando aqui em Bordo Alegre aqui eu quero experimentar isso conta para nós aí um pouquinho por favor bom para contar um pouco da história eu comecei na produção primária meu pai faleceu muito jovem com 47 anos e eu com 17 anos eu assumia a fazenda da família que fica próximo a Santa Maria eu sou o irmão mais velho então eu trabalhei dos 17 aos 27 na produção primária plantando soja engordando e terminando o boi e aí queria abrir um negócio que fosse que não fosse um negócio familiar e aí no dia 4 de julho de 2001 nós inauguramos o coiote bar e restaurante e depois desse período aí veio o coiote café depois nós mudamos para um local maior então aqui em Santa Maria foram 12 anos trabalhando como bar e restaurante e cafeteria e depois trabalhei em outros segmentos da comunicação trabalhei com agência de publicidade rádio web e acabei me reencontrando na gastronomia então há 3 anos eu trouxe a marca de volta como uma produtora de eventos de gastronomia e logo depois eu lancei já uma marca de molhos e geleias artesanais que hoje é a nossa atividade principal então isso aí é um pouco da história que está recém começando estamos aí pronto para os próximos 20 anos do coiote parabéns 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 pelo trabalho é um trabalho sério é um trabalho dedicado e principalmente valorizando essa questão artesanal que é esse trabalho que o Marcelo faz lá desenvolvendo um produto com características bem particulares que é isso eu imagino que é o seu foco do trabalho de vocês é um produto diferenciado que vocês querem oferecer ao mercado né Marcelo o grande diferencial de ter um produto que resgata tudo o que se fala e tudo o que se comenta que é um produto de rótulo limpo sem adição de nenhum produto químico um produto que você vai lá na lavoura e escolhe o trigo de um produtor sério um produto que você coloca na mão de um padeiro que vai dar ênfase para produzir um pão bacana e no final você vê chegar no consumidor final e o cara poder consumir um produto de alta qualidade não sendo de uma grande indústria que é um outro paradigma o pequeno consegue fazer tudo isso que o Watson estava falando o pequeno tem muita qualidade o pequeno tem conhecimento mas o fato de ser pequeno não é que ele é menor ou nada ele apenas tem uma produção menor e isso ele acaba dando mais foco na qualidade que eu acho que é um grande diferencial de mercado e ainda no caso da farinha moída em pedra é um resgate de história é assim que começou os moinhos moindo em pedra em pedras pelo esmagamento do grão ou seja da natureza aonde você esmaga numa pedra e você coloca para o padeiro extrair toda a questão de sabores e aromas do produto final isso é realmente muito legal eu acho que a tendência de mercado é só de ganhos tanto de qualidade quanto de resultado para todo mundo Marcelo a produção que tu essa matéria prima são tudo produtores da região de quais municípios geralmente esse trigo vem para ti são todos do Rio Grande do Sul isso eu pego do Rio Grande do Sul na região mesmo ou de Silveira Martins mesmo que é uma grande região produtora de grãos Júlio de Castilhos a cidade de Itaara tem cidades próximas a Santa Maria e tem grandes produtores que você vai lá conversa com eles eles sabem o que eles estão fazendo estou plantando tal variedade com o objetivo de fazer pão com o objetivo de fazer massa é um trigo panificação é um trigo de mais cor é um trigo que dá mais fibra então eles sabem o que eles estão fazendo diferente da soja que é tudo meio parelho o trigo não é todo segmentado então o produtor é muito preocupado também com o final da linha que é o padeiro lá na ponta que vai estar produzindo o pão dele então a gente tem bons produtores de trigo na região e a gente vê eles trazem o trigo Marcelo testa lá pra mim vê como é que vai dar aí a gente manda pros padeiros então é um circuito bem interessante e se tem muita tecnologia hoje na agricultura e isso tá refletindo já na ponta né que bacana né a tecnologia né pra desenvolver variedades que atendem mais esse público no caso o padeiro e depois o consumidor final pra vocês também é interessante esse processo né Marcelo o consumidor muitas vezes ele tá interessado em saber a história daquele produto e pra vocês que ainda estão desenvolvendo no caso o pão preparando o pão saber que por trás disso tem lá um produtor interessado em desenvolver um produto de qualidade tem um moinho onde que faz uma né prepara uma farinha diferenciada toda essa história também enriquece o teu produto imagino com certeza a moagem artesanal ela é significativa pelo fato de você ter um produto tanto de resgate de história que eu acho que é quando o pessoal visita o moinho ali o pessoal de mais idade a gente vê que o pessoal paralisa né isso é a minha vida isso era a minha história o meu pai tinha um moinho então se fala muito o pessoal se emociona até em ver o moinho rodando é uma sensação bem bacana e produzir esse produto com resgate de história não é apenas um negócio mas sim um resgate um jeito novo de se viver né uma vida mais tranquila mais pensada numa cidade do interior então a gente é bem feliz com tudo isso Fabiano para os teus produtos também né é uma história interessante que agrega um valor né é na verdade na verdade agrega valor porque o cliente quando ele chega na padaria ele quer saber de onde vem o trigo tudo isso é pra ele olha eu pego o trigo da região eu pego o trigo 100% integral eu uso o Levan que é aquele fermento natural na minha padaria a gente faz em princípio tudo que é feito na padaria ele tem mais valor agregado né como as padarias distanciaram muito do cliente olha é pão congelado é pão pré-assado é pré-mistura a gente faz tudo na padaria a gente não compra nada de pão a gente compra só os últimos básicos farinha manteiga açúcar açúcar macavo frutas açúcar no geral então isso é o valor agregado e se eu disser olha eu tenho um bolo de farinha integral que nem a que eu faço ali do Marcelo eu tenho um bolo de maçã com farinha integral mel eu compro aqui dos produtores aqui de de caraá aqui perto de da patrulha isso é valor agregado né então o cliente não olha o preço ele olha ele olha o valor que o produto tem e ele tá levando pra casa dele pra sua família né então isso isso é valor agregado é eu como consumidor eu também fico muito atento a essas histórias também porque a gente quer saber o que que se passa por trás daquele alimento e também descobrir aquela qualidade eu tô vendo que aí atrás aí tu também tem alguns pães né me conta um pouco a história fala um pouquinho dos produtos que tu faz aí tem aqui aqui a gente tem o pão italiano o pão italiano que é aquele pão vou comendo com salmão não te importa né que é aquele que a gente faz sopa que é aquele que a gente faz brusquetas come com azeite um bom azeite ó aquele pão italiano cascudo se a gente consegue escutar o crocante é tem aquele pão integral ali né aquele pão multigrão que eu já tinha mostrado certo tem aquela tem aquela baguete ó opa essa baguete eu achei lindo aquela baguete crocante não sei se a gente consegue escutar aqui ela botar no microfone tem aquela baguete que eu já tinha baguete francesa fermentação natural 24 horas de fermentação de geladeira né deixa ela crescendo o Marcelo tá fazendo lá ela agora o nosso padeiro mora aí Marcelo tá fazendo ela agora pra gente fornear amanhã as duas três da tarde né a baguetinha e tem também aquele clássico que o Vadson tinha me falado aquele brioche que é o brioche do hambúrguer ó olha opa aquele brioche que põe aquele abúrguer de ângulos é aquele abraço ângulos ó ó e aí ele volta ó aquele brioche elástico que é aquele pão que não é não é não tem nenhum tipo de aditivo não tem o que faz o pão ficar assim não revela o segredo mas o que que características gerais mas eu revelo o segredo não tem problema é assim a gente põe água né que o trigo precisa de água né o trigo precisa de absorção de água pra ele ficar pra o pão ficar bom né manteiga ovos né essa casquinha aqui ó essa casquinha é feita com gemas de ovos de pincela com gemas né e aí deixa a fermentação o pão tem o seu tempo é esse pão por exemplo ele leva de 4 a 6 horas pra ficar pronto né eu não posso acelerar o processo do pão né quando eu acelero o processo do pão ele fica com aquele gosto de fermentação ele fica com aquele gosto de da zia né e aqui a gente tem um hambúrguer aqui ó ele tem leveza quando eu ponho meu hambúrguer aqui dentro a gente tava conversando e ele abraça né ele abraça o o próprio hambúrguer ó e aí ele passa é 50% do meu hambúrguer né 50% do meu hambúrguer montado né e tudo isso a gente faz aqui em Canoas na na Santos Ferreira perto do novo shopping vou fazer meu 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 perto do do shopping do shopping do shopping do shopping que vocês também fazem esse trabalho que durante a pandemia ficou muito forte da através da internet né vocês também fazem esse trabalho também ou não isso isso eu faço consultorias né e assessorias pra quem quer montar a sua padaria ou quem quer montar a sua hamburgueria né tenho parceiros como o Vagson ali que vão lá explicam como faz a carne como faz os molhos e aí eu vou lá e ensino como faz os pães pra ter uma hamburgueria artesanal de verdade como tem que ter todo hambúrguer né e a fermentação natural como é que é isso você a gente tinha passado por um passão assim explica pra gente pro mais leigo assim como é que funciona isso eu tenho eu tenho um fermento fermento natural e ele tem mais ou menos uns 10 anos a gente faz o fermento natural a partir de frutas e água né a gente deixa fermentar pega todas as leveduras que estão no ar que estão na arma que estão nas farinhas e deixa fermentar e depois vai alimentando ele como a gente chama farinha todos os dias e ele vai fazendo gás esse gás que faz o pão crescer né CO2 que faz o pão crescer que faz o pão ficar leve a gente tem um fermento que tem que ele fica num balde guardado a gente alimenta ele todos os dias que ele tem em torno de 10 anos né todo dia a gente vai lá tira um pedaço dele põe na massa e no final da noite a gente alimenta ele de novo farinha água mistura e no outro dia ele já tá pronto pra hoje em dia a gente não compra fermento de fora todos os pães são feitos com esse fermento que a gente faz na padaria isso pô isso é um um diferencial pra vocês aí com a particularidade que eu imagino aí que faz uma diferença né claro confere sabor confere textura casca né casca o miolo do pão ele fica mais úmido ele só acredito que tu consegue comer uma baguete dessa num café sozinho com muita fome eu vou te mandar então eu vou te mandar um amanhã pra tua casa e tu vai me dizer depois tá combinado tá combinado depois eu vou dizer se eu conseguir eu acredito que sim acompanhando ali um salaminho uma coisa assim eu acho que vai sim tu mata um desse também vai eu vou mandar pra Santa Maria Silveira Martins lá também pô Vaz eu fiquei sabendo que tu tá com alguns convidados aí hoje também aí né é hoje nós vamos comemorar os 20 anos do coiote então tô com algumas pessoas importantes aí que fizeram parte da história do coiote aqui em casa aqui o chefe Caco Pereira aí que o Marcelo conhece e também tá o Renato Mirail tá meu amigo Azar que é uma pessoa muito conhecida então tem um tem um pessoal que tá aqui pra comemorar os 20 anos do coiote que essas pessoas estavam lá 20 anos atrás vai nos apresentar ele aí nós no finalzinho do programa a gente vai dar um oi pra eles aí mas eu queria ainda que tu retomasse o que que a gente preparou aí que talvez no primeiro bloco quem nos acompanhou esse pão aí que tá na tua frente aí e só repete pra nós aí rapidamente o que que tu preparou é um pãozinho de fermentação natural com farinha lá do Marcelo né farmazinha da farinha e aí eu fiz um cremezinho de cabochá então eu cozinhei a moranga cabochá e depois passei amassei ela e depois eu eu misturei com o queijo gorgonzola queijo roquefort simplesmente e dei uma corrigida no sal e na pimenta então é um prato bem fácil bem simples de fazer e depois eu coloquei ela dentro do pãozinho né e há uns 15 anos atrás foi o Marcelo que nos passou a receita de como fazer esse pão aqui pra gente servir lá no Coyote Café é tu que é o autor da receita então Marcelo a gente sempre foi parceiro do Watson o Watson sempre foi eu quero fazer coisa diferente eu quero quando ele me chamou a primeira vez pra fazer o sanduíche lá com ele né ele é super conhecido aqui na cidade por fazer produtos de qualidade por ter locais de qualidade né ele segue na luta e a gente sempre apoiando e quando ele precisa chama e da mesma forma de lá pra cá né a gente fica muito feliz em ser parceiro dele há um bom tempo aí e como o Caco lá o Caco também com a salada dele lá muito famosa na cidade aqui então são combinações de produtos artesanais de alta qualidade já tem história aí Marcelo quem é que tá aí olha o Caco aí o Marcelinho que parceiro o Marcelo é um vilão do segmento da farinha da padaria o Marcelo é um cara que quando a gente tentou desenvolver o wrap lá no café do Coiote o Marcelo foi o que nos ajudou porque era um pão que nenhum padeiro de Santa Maria tinha a noção da quantidade de gordura do tempo de forno e o Marcelo teve essa sacada toda e o café do Coiote foi um grande sucesso também em função do Marcelo Marcelo sou muito grato da tua pessoa e a tua estuda olha aí Marcelo que bacana com certeza agradeço todo o carinho eu imagino que a questão do preparo de chegar a um produto de excelência que depois acaba sendo testado por verdadeiros magos como são no caso o próprio Vads o próprio o padeiro enfim esse é o objetivo que vocês percorrem quais os próximos planos metas de vocês no armazém da farinha qual é o objetivo de vocês nos próximos anos a gente está em desenvolvimento de uma farinha artesanal de farinha de milho eu já já fui atrás dos produtores de milho já separei algumas variedades de milho que eu acho interessante logo logo nos próximos 20 dias já vou ter a primeira moagem de milho para fazer uma farinha para a polenta e com certeza ela vai chegar na mão do Vads e do Caco para eles me dar a opinião deles vou fazer o caminho reverso agora eles entendem muito de farinha de milho de polenta de receitas mágicas com farinha de milho e também dá para fazer pão com farinha de milho bolo aí o Fabiano pode falar bastante sobre isso eu acho que o grande passo nosso agora é além de ter a farinha integral de trigo ter a farinha de milho moído na pedra o resgate de história também e um produto artesanal de qualidade para todo mundo aí ter um final de semana bacana família em volta da mesa que esse é o grande objetivo de todo mundo aí que tal Fabiano vou falar uma coisa eu estou pedindo farinha de milho para esse homem há muito tempo olha aí demanda até então porque é o seguinte as farinhas comerciais só uma coisa rápida as farinhas comerciais que tu acha no supermercado aquela farinha de milho no supermercado são a casca do trigo a casca desculpa a casca do milho e tudo que tem dentro de amido toda aquela parte do grão do milho ela vai para a dússia de maisena e aí se eu tenho uma farinha colonial como a gente chama né Marcelo a gente tem uma farinha colonial eu tenho todo o grão moído então eu tiro uma polenta de qualidade excepcional né Vades e aí aquela polenta cremosa aquela polenta de qualidade e o pão também eu tiro o pão com mais aroma eu tiro o pão com mais o amido também ajuda mais sustância sustância né aquela coisa eu eu ajudo o pão a ter mais aroma a ter mais miolo de verdade né então a farinha de milho é uma demanda que eu já estou pedindo a ele a hora legal pessoal a gente já está se aproximando no final do programa passa rápido e eu vou eu vou te pedir então Fabiano que tu me conte o que que hoje o pãozeiro faz né você me disse que tem a questão dos produtos aí diferenciados você tem os cursos né é esse é o foco de vocês hoje no caso a padaria fica aí em Canoas mas você tem esse trabalho também de atender toda a grande Porto Alegre né Porto Alegre né assim ó a gente faz a gente tem uma padaria em Canoas fica na Avenida Santos Ferreira perto do do shopping do shopping parque shopping dessa região de Canoas que está desenvolvendo está crescendo bastante a gente fez a gente vende pães de fermentação natural pães feitos à mão pães artesanais de grande parte bolos artesanais a gente vende aquele bolo de pó aquele bolo que é feito de mão sem conservante sem corante aquele bolo de cenoura de pó bolo de laranja e bolo de bergamota também né e a gente e no segundo e no segundo momento eu tenho também eu trabalho há bastante tempo com consultorias mentorias né quando tu queres abrir a tua padaria tua confeitaria né ensino as pessoas que eu trabalho há bastante tempo com isso né ensino as pessoas a fazerem pães de verdade né pães de lixo batidos à mão com a gente e essa como a gente tinha falado no começo né que foi a pauta do até desde o começo de resgatar né o que se fazia antigamente né um bom pão um bom bolo né uma boa sopa né como tem que ser feito tudo de verdade né maravilha isso tudo está no trabalho do que a gente faz aqui em Canoa maravilha Marcelo me diz uma coisa quem quer conhecer mais sobre o armazém da farinha como é que pode buscar mais informações como é que pode achar vocês aí a gente fica no município aqui de Silveira Martins né próximo a Santa Maria e no Instagram você acha aí arroba armazém da farinha tem tudo lá todas as informações todos os contatos bem fácil de chegar na gente aí arroba armazém da farinha satisfação Marcelo queria te agradecer muito obrigado mesmo pela tua presença foi uma honra para nós aqui contar um pouco da história do armazém da farinha de entender como é produzida essa farinha artesanal Fabiano o homem o esse aí tem história mesmo Fabiano Soares o pãozeiro o cara que eu acabei admirando esse trabalho aí tem produtos sensacionais quero te agradecer mais uma vez a tua presença e me diz onde é que o pessoal pode encontrar um pouco de informações sobre o teu produto fazer encomendas esse tipo de coisa a gente tem o Instagram ali arroba pãozeiro tem o Facebook arroba pãozeiro pães artesanais e a gente está colocando tudo ali todos os dias a gente tem uma postagem nova tem um pão tem um bolo tem uns doces e é só chegar no Instagram maravilha muito obrigado Vadsom apresenta esse convidado ilustre que está aí vai nos dar a honra aí de uma palinha para nós encerrar o agrourbano de hoje nada mais nada menos que o Renato Mirail é um dos músicos mais tradicionais aqui mais queridos aqui na nossa cidade uma pessoa maravilhosa um compositor tem várias composições autorais músicas autorais algumas músicas gravadas por grandes nomes na MPB então para mim é um grande prazer estar recebendo o Renato 20 anos depois porque ele foi o primeiro músico a tocar no Coiote e está aqui hoje para fazer um som para vocês maravilha muito obrigado pela sua presença viu eu que agradeço brigadão parabéns para todo mundo aí então tá com imagens de hoje desses pães do pãozeiro e com essa música a gente se despede de hoje então muito obrigado a todos e vamos em frente ae ae até a próxima boa tarde boa tarde Transcrição e Legendas Pedro Negri